Dizem-nos, quando realiza atividades físicas ao ar livre, um homem adulto bebe, em média, 2 litros de água num dia, com um desvio padrão de 0,7 litros. Para organizar uma caminhada na natureza para 50 homens, com a duração de um dia, está previsto levarem-se 110 litros de água. Qual a probabilidade dessa água ser insuficiente? Então, vamos pensar no que é que está aqui a acontecer. Então, existirá uma certa distribuição do número de litros de água que um homem adulto bebe, em média, quando está a realizar atividades físicas ao ar livre. Vamos esboçar um gráfico dessa possível distribuição. Vamos ter aqui um referencial e, no mínimo, vamos considerar o zero. Vamos considerar que, num caso extremo, não se bebe água nenhuma. Não vamos considerar valores negativos. Não podemos beber uma quantidade negativa de água. E dizem-nos que a média é de 2 litros. Então, o valor médio, a média desta população, vai ser de 2 litros. Este é o nosso valor médio. E dizem-nos que esta distribuição terá um desvio padrão de 0,7 litros. Por isso, considerando que aqui será o 1, aqui o 3 e aqui o 4. E reparem que não sabemos que tipo de distribuição vamos ter aqui. Pode ser uma distribuição estranhíssima. Sabemos apenas que o valor médio desta distribuição é de 2 litros e que o seu desvio padrão é de 0,7. Mas vamos supor que toda a gente precisa, pelo menos, um bocadinho de água e, por isso, começamos um pouco à frente do zero. Mas serão menos os que precisam de pouca água. Portanto, começamos com um valor muito reduzido. Este valor vai subindo e, depois, este valor voltará a descer. E vamos supor que, no máximo, são bebidos 4 litros por dia. Isto é apenas um esboço, uma suposição. A distribuição não terá de ser esta, mas vamos ter aqui o nosso valor médio e o desvio padrão. Ora, se aqui é 1, então 0,7 será abaixo da média por aqui, mais ou menos, e acima aqui. Este é o nosso desvio padrão, acima e abaixo da média da população. E sabemos que o desvio padrão desta população é de 0,7 litros. E este é um esboço da possível distribuição, tendo em conta os dados que sabemos, do consumo médio de água por um homem adulto, quando realiza atividades ao ar livre. Agora, o que é que queremos saber? Estamos a dizer que vai ser organizada uma caminhada, portanto, uma atividade ao ar livre, para 50 homens e que estão a pensar levar 110 litros de água. E queremos saber qual é a probabilidade dessa quantidade de água ser insuficiente, dos homens ficarem sem água durante a atividade. Então, o que queremos saber é qual é a probabilidade da água ser insuficiente. Ser insuficiente. Insuficiente. Qual é esta probabilidade? E perguntar qual é a probabilidade da água ser insuficiente, é o mesmo que perguntar qual é a probabilidade destes 50 homens quererem beber mais do que 110 litros. Qual é a probabilidade de ser necessário mais do que 110 litros. E esta probabilidade também vai ser igual à probabilidade de... Ora, se estamos a falar da probabilidade de 50 homens beberem mais do que 110 litros, então isto também será igual à probabilidade de, em média, cada homem... Cada homem, cada homem, beber em média, em média, quanto? Ora, se eram 110 litros para 50 homens, isto vai ser quanto? Então, isto vai ser... Vamos puxar aqui a calculadora. Então, se tivermos 110 litros a dividir por 50 homens, então isto significa que ficamos sem água se, em média, cada homem precisar de beber mais do que 2,2 litros. Então, estas probabilidades são iguais à probabilidade de cada homem beber, em média, mais do que 2,2 litros. Quanto é que será esta probabilidade? Então, o que é que está aqui a acontecer? O que estamos a fazer, basicamente, ao considerar um conjunto de 50 homens, estamos a considerar que, da população total de todos os homens, estamos a retirar uma amostra de 50, sendo que a distribuição dessa população, de acordo com o que nos é dito, tem este valor médio e este desvio padrão, seja lá como for que recolheram esta informação. Mas aqui o importante é que são esses os dados que temos para trabalhar. Então, estamos a considerar uma amostra de 50 homens. E aquilo que precisamos de saber, basicamente, é descobrir qual é a probabilidade da média da amostra, de uma amostra de 50 homens, qual é a probabilidade da média da amostra ser maior do que 2,2 litros. E, para isso, temos de conseguir determinar a distribuição da amostragem da média da amostra. E sabemos que essa distribuição irá corresponder a uma distribuição normal. Então, esta é a distribuição, supomos nós, a distribuição do consumo médio de água para todos os homens, para a população. E agora, se retirarmos várias amostras de 50 homens cada desta população, aquilo com que vamos ficar vai ser a distribuição de amostragem da média dessas amostras. Então, vamos ter a distribuição de amostragem da média da amostra. E queremos uma amostra de que dimensão? Uma amostra de dimensão 50. De dimensão n igual a 50. E esta distribuição vai nos dar a probabilidade de ocorrência das diferentes médias possíveis para cada amostra de 50 homens, extraída desta população. Então, vamos fazer aqui um esboço da sua representação. Vamos ter um referencial. E sabemos que a distribuição de amostragem da média da amostra vai ter como valor médio. O valor médio da média da amostra vai ser igual a quê? Em termos teóricos, se pudéssemos retirar mais e mais amostras, se pudéssemos retirar um número infinito de amostras, iríamos verificar que este valor médio, o valor médio da média da amostra, vai ser igual ao valor médio da população. Portanto, vai ser igual ao valor médio da população, que por sua vez é igual a 2 litros. É igual a 2 litros. Por isso, a nossa distribuição vai estar centrada nos 2 litros, novamente. Portanto, se pegarmos nesta população, retiramos uma amostra de 50 pessoas e calculamos a média do que elas bebem e marcamos neste gráfico. Novamente, repetimos o processo. Uma amostra de 50, calculamos a média, marcamos neste gráfico. E formos fazendo sucessivamente esta extração de amostras e representando graficamente os valores encontrados, aqui vamos encontrar uma distribuição normal, independentemente da distribuição de que partimos. Neste caso, não temos uma distribuição normal, embora saibamos especificamente qual é o valor médio e o desvio padrão. Mas nesta distribuição, vamos ter uma distribuição aproximada da distribuição normal. E nesta distribuição, o desvio padrão, aliás, até podemos dizer que a variância desta distribuição, a variância da média amostral, vai ser dada pela variância da população inicial, pela variância da população a dividir por n. n, a dimensão da amostra considerada. E aplicando a raiz quadrada a ambos os lados, ficamos com o desvio padrão. E por isso, o desvio padrão da média das amostras vai ser dado pela raiz quadrada do que aqui temos. vai ser dado pelo desvio padrão da população a dividir pela raiz quadrada de n, pela raiz quadrada da dimensão da amostra. E no nosso exemplo, isto vai ser igual a quanto? Sabemos que o desvio padrão da população é de 0,7 litros. É igual a 0,7, a dividir pela raiz quadrada de n, a dimensão da amostra, que sabemos que é 50, pela raiz quadrada de 50. E agora, para determinarmos isto, vamos mais uma vez recorrer à nossa calculadora. E queremos 0,7 a dividir pela raiz quadrada de 50. E isto é igual a 0,098... Bem, aproximadamente 0,099. Então, vamos só escrever isso. 0,099. Então, isto é aproximadamente 0,099. Então, este vai ser o desvio padrão desta distribuição, da distribuição de amostragem da média da amostra. E, portanto, vamos ter o mesmo valor médio da distribuição inicial e um desvio padrão menor. Vamos ter uma distribuição normal. E vamos indicar aqui os 3 litros, aqui os 4 e aqui 1 litro. Isto tudo são litros. E o desvio padrão é quase 0,1. Portanto, é quase de 10%. Então, vamos ter uma distribuição muito concentrada à volta do valor médio, porque o desvio será muito pequeno. Vamos ter algo centrado aqui à volta do valor médio de 2 litros e que vai estar muito concentrado junto a este valor. Não está perfeito, mas dá para terem uma ideia. E o desvio padrão será muito próximo de 0,1. Portanto, será algo mais ou menos por aqui. Este será o nosso desvio padrão acima da média e aqui o desvio padrão abaixo da média. Então, temos a nossa distribuição e esta é uma distribuição normal. E agora vamos voltar a pensar no que é que nos estão a perguntar. Queremos saber qual é a probabilidade da nossa amostra ter uma média superior a 2,2 litros. Esta é a distribuição de todas as médias possíveis, das médias calculadas a partir de todas as amostras de 50 homens que é possível retirar desta população. Todas as amostras possíveis. Agora, 2,2. 2,2 vai ser por aqui. Por aqui temos o valor correspondente a 2,2 litros. E estes homens ficarão sem água se a média da amostra corresponder a um destes valores. E, portanto, aquilo que queremos saber é qual é esta área. Esta área corresponderá a esta probabilidade. E para encontrarmos esse valor, aquilo que precisamos perceber é quantos desvios padrão acima do valor médio nos encontramos. Queremos perceber como é que podemos converter esta distribuição normal numa distribuição normal standard, ou reduzida, para depois podermos identificar a probabilidade que nos interessa numa tabela, numa tabela do modelo normal standard. Ou seja, uma tabela que nos dá os valores correspondentes a uma distribuição normal de valor médio 0 e desvio padrão 1. Então, se queremos a probabilidade da média da amostra estar acima de 2,2 e o valor médio da amostra era de 2, então, vamos estar quanto acima do valor médio? Vamos estar 2,2 menos 2 é igual a 0,2. 0,2 litros. Logo, o valor que nos interessa está 0,2 litros acima do valor médio acima do valor médio da distribuição de amostragem da média da amostra. E agora, para terminarmos a conversão para uma distribuição normal standard, falta-nos dividir este valor pelo desvio padrão da média da amostra. Vamos, então, calcular 0,2 a dividir por 0,099 e o que estamos a fazer é converter a variável dada pela média das amostras numa nova variável que é obtida fazendo a média da amostra menos o valor médio desta mesma distribuição que aqui temos sobre o desvio padrão dessa mesma variável, neste caso, a média das amostras. E por isso, estamos a determinar quantos desvios padrões acima da média é que este valor se encontra. Então, falta-nos dividir 0,2 por 0,099 a aproximação que tínhamos para o desvio padrão da média da amostra. E vamos, mais uma vez, buscar a nossa calculadora. E, então, vamos fazer 0,2 a dividir por... Não precisamos de usar a aproximação. Podemos ir buscar o resultado anterior. Esta informação, ANS, é ANSR. Significa que vamos introduzir aqui o resultado anterior. E vamos ficar com 0,2 a dividir por este resultado aqui. E vamos obter 2,020. E, portanto, isto significa que... Significa que esta probabilidade também vai ser igual à probabilidade da média das amostras ser maior do que 2,020 vezes o desvio padrão acima do valor médio. Ou, se quisermos usar esta variável, também poderíamos escrever simplesmente a probabilidade de U ser maior que 2,020. Recordem-se que dissemos que, se considerarmos muitas e muitas e muitas amostras de dimensão 50 e, sobre cada uma dessas amostras, calcularmos a média dessa amostra e as representarmos graficamente, obtemos esta distribuição. Mas aquilo que nos interessa agora perceber é qual é a probabilidade de, ao selecionar uma dessas amostras, ela estar neste grupo aqui. A probabilidade de estes 50 homens precisarem de mais do que estes 110 litros é o mesmo que dizer que estes 50 homens bebem, em média, mais do que 2,2 litros. E, portanto, a média da amostra que lhes corresponde está nesta área aqui. E, então, quanto será esta probabilidade? Para respondermos a isso, vamos, então, olhar para uma tabela do modelo standard. Estas tabelas podem ser encontradas habitualmente em qualquer livro de estatística ou na internet. Então, estávamos interessados no valor 2,020. E agora, olhando para a tabela, na vertical vamos encontrar os valores correspondentes à unidade e às décimas e, portanto, queremos o 2,0, o 2,0 que está aqui. E aqui vamos olhar para o valor correspondente às centésimas. Mas, nas centésimas, temos um 2. Então, interessa-nos este valor aqui. Ora, cruzando os dois, é este o valor que procuramos, 0,9783. Vamos voltar à nossa resolução. Então, encontramos o valor 0,9783. Mas, atenção! Este valor que encontramos e os valores que encontramos na tabela do modelo normal standard não correspondem a esta área aqui. correspondem aos valores abaixo do valor que estivemos a ver. Portanto, neste exemplo, há a probabilidade da média ser inferior a 2,2. 0,9783 irá corresponder a esta área aqui. Portanto, 0,9783 corresponde à probabilidade de estarmos nesta área. Mas, como a área total que temos abaixo desta curva corresponde a 1, se o que queremos é o que está aqui, esta área, ou a probabilidade da nossa amostra cair nesta área, irá corresponder a 1 menos este valor. Então, vamos mais uma vez pegar na nossa calculadora e vamos fazer 1 menos 0,9783, o que é igual a 0,0217. E, portanto, isto vai ser igual a 0,0217. Esta área aqui vai corresponder a 0,0217. Ou, dito ainda de outra forma, temos uma probabilidade de 2,17% desta água ser insuficiente para os 50 homens. e, portanto, Jérémy